Em 2019, o que era uma área abandonada no Parque Desportivo do Inatel tornou-se num espaço de diversão, mas também de aprendizagem. Quatro vezes por semana, o Skate Park de Ramalde acolhe aulas gratuitas de skate destinadas a quem pretende aperfeiçoar a técnica e, principalmente, àqueles que querem começar do zero. Minha mãe disse que tinha aulas por aqui, nesta zona do Skate Park, e eu perguntei que ele ia ver quanto é que era, depois cheguei aqui e disseram-me que era grátis. Então, comecei a vir às aulas e foi fixe, por acaso. Nos últimos dois anos, a iniciativa da Agroaporto contou com quase 5 mil inscritos. Desde então, amizade e cooperação foram plantadas no espaço do Parque Desportivo de Ramalde. Uns puxam pelos outros e depois temos a ajuda, temos as dicas, põe o pé mais aqui e isso ajuda na evolução bastante. A ajuda vem das vozes da experiência dos profissionais Nuno Gaia e Pedro Costa. No início, o medo é normal. Mas os treinadores estão lá para ajudar e, se for preciso, amparar as quedas. No final, o importante é que o medo seja ultrapassado. Sim, primeiro é preciso querer e saber para o que se vem e, se uma pessoa que queira experimentar, tem que vir já com a ideia que vem para cair. É certinho. Não cais, tipo, não estiveste a andar de skate. Tens lá pelo menos um tom. Os treinos são organizados por etapas e os alunos separados por níveis. Existem exercícios de aquecimento que fazemos sempre e de finalização também. Durante o decorrer da aula depende dos alunos que venham. Como podem vir até 20 alunos, nem todos estão sempre do mesmo nível. Antes de passar aos truques, aprende-se o básico. E o básico, ao contrário do que se pode pensar, relaciona-se muitas vezes com os desportos mais tradicionais. A base, eu normalmente dou como exemplo o basquetebol, porque é como se estaremos a dribular uma bola. Estamos com o corpo relaxado, pernas coletivas e isso é posição base em cima do skate. Tipo, é estar relaxado, não estar sob tensão para não criar forças e para o skate não fugir. Para além de dar lugar à aprendizagem, as aulas são um espaço de libertação, tanto para os alunos como para os treinadores. Sinto que estou em cima de uma nave e consigo flutuar e no skate consigo às vezes descarregar raiva e isso tudo. Com 43 anos eu às vezes sinto-me como se estivesse 8 ou 9 ou 10, porque estou também a brincar com eles e acho que isso é muito saudável. A participação, apesar de gratuita, requer inscrição prévia. As aulas decorrem todos os sábados e domingos, das 10 da manhã ao meio-dia e às segundas e quintas-feiras, das 5 e meia às 7 e meia da tarde, no skatepark de Ramalde. Obrigado. 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 Obrigado.